As elegantes e modernas balanças digitais EKS9565 possuem plataforma de vidro temperado super resistente com capacidade de até 150 kg, visor de fácil leitura e diversas opções de cores e desenhos para você escolher a que melhor se integra ao seu ambiente. Para ligá-la basta um toque com os pés. O desligamento é automático após alguns segundos sem uso e a garantia de 5 anos. Escolha o modelo que mais lhe agrada e monitore o seu peso com precisão. EKS. Saúde a seus pés.